Amigos da Rede Amparo, estamos no mês de dezembro e como é impossível para nós gravarmos na última segunda-feira de dezembro, mais uma vez nós estamos cravando a nossa palestra de dezembro. E para comemorar, para celebrar esse 2017 de atividades do Amparo, nós teremos hoje o depoimento de quatro pessoas com doença de Parkinson que vão falar um pouco sobre como o Projeto Amparo, como acompanhar as palestras do Amparo, como acompanhar e se engajar no Projeto Amparo, ajudou-as a superar, a enfrentar a doença de Parkinson e a melhorar a qualidade de vida. Então hoje a estrela são essas mulheres que espontaneamente vão estar os nossos depoimentos. Um bom final de ano para todos. Conta um pouquinho então para nós a sua histórica doença de Parkinson. Bem, eu me chamo Cleide e tive o diagnóstico da doença de Parkinson com 45 anos, em 2004. Na época eu estava na melhor fase da minha vida profissional, muito entusiasmada, preparando. Faltavam cinco anos mais ou menos para eu me aposentar e preparando para eu continuar trabalhando como autônoma. Então foi uma reviravolta na minha vida, não foi fácil, com certeza. Eu continuei trabalhando de 2004 até minha aposentadoria, em 2011. Consegui, no início eu tentava esconder o que eu tinha, então eu sempre gostei muito de echarpe e lenços. Então eu tentava usar para disfarçar o tremor, porque o tremor começou do lado esquerdo, no braço do lado esquerdo. Então eu tentava disfarçar, mas era muito complicado, né? O braço é muito escandaloso, né? Ele não se esconde. Então foi complicado, não foi fácil, porque eu trabalhava na época com formação de professores. Eu sempre fui dada de educação, uma apaixonada pela educação. E trabalhar com professores diante de uma classe de professores tremendo é uma coisa muito difícil. E a sorte que na época eu tinha um grupo de professoras, desde professoras leigas até diretores de creches, na época creches conveniadas, e pessoas muito queridas. A gente já tinha um vínculo muito grande na relação de formação. Então isso me ajudou um pouco, até o momento que eu resolvi tornar público o que eu tinha. Isso foi uma libertação, porque esconder, como eu já disse, esconder o Parkinson não dá, né? Mas foi difícil, como as outras colegas já contaram. É uma peregrinação por vários médicos, até que isso chegue ao veredito final, né? De que você está com doença de Parkinson. E os médicos têm que ser claros. Ao dizer o que eu tinha, ele falou, você tem uma doença neurológica, degenerativa, progressiva e incurável. E não podia ser de outra forma, acho que todo mundo que tem uma doença grave, passa por um período de luto, né? E comigo não foi diferente. Então passei pela revolta, pela negação, pela depressão, por todas as etapas, até chegar à aceitação. No meu caso, foram longos cinco anos nesse processo. E até que chega uma hora que você fala assim, bom, vamos transformar esse luto em verbo e vamos partir para a luta, né? Vamos lutar. E foi isso que aconteceu. E o que que te ajudou a tornar público? Quais foram os pontos importantes para você dar essa virada? Ao invés de te esconder, você assumir, mudar de atitude em relação ao parto? Bom, para você ter uma ideia, eu tentei esconder até da minha família. Mas em 2010, em 2008, eu perdi meu pai. Em 2010, eu perdi minha mãe. De uma forma assim, muito inesperada, muito repentina. E no velório da minha mãe, eu estava tremendo muito. Tanto pelo Parkinson, como pela emoção. E foi a primeira vez que alguém da família perguntou para mim se eu estava com um problema ou se eu estava com frio. E nesse dia, eu falei o que eu tinha. Foi o dia que eu tornei público para a família. E no trabalho, porque não tinha como esconder mais, né? Era muito visível e então, aí eu já estava mais no processo caminhando para a aceitação, né? Então, foi nesse momento que eu resolvi tornar público. E foi uma libertação mesmo, porque não adianta esconder. E você acha que o fato de você ser mais jovem tornou mais difícil esse processo? Sem dúvida, porque todo mundo associa o Parkinson à doença de pessoa idosa, né? E algumas pessoas têm preconceito com a doença, assim, com quem tem Alzheimer. E muitas pessoas acham que o Parkinson está associado também ao Alzheimer. Hoje, a gente já sabe, né? Que também tem problema de declínio cognitivo no Parkinson, mas até um tempo atrás, todo mundo achava que era só motor. O problema era só com um problema motor mesmo, né? O tremor, a rigidez, o desequilíbrio. E existe muito preconceito. Então, é muito difícil de encarar um Parkinson jovem, acho que pensando no caso da Maria, que ela contou agora mesmo, com 30 e poucos anos, a gente tem conhecimento de outras pessoas com menos até a idade. Então, é muito difícil. As pessoas acham que se a pessoa é idosa, ter Parkinson é normal. Mas um jovem, não. Não pode ter Parkinson. Certo. E qual foi o papel da associação nesse seu enfrentamento? Como que você chegou até a associação? Você ficou com medo de chegar na associação? Poxa, eu fiquei com muito medo, porque a primeira vez que eu fui, eu estava ainda na fase da revolta. E eu vi muitos casos já de declínio mesmo da doença. Muitas pessoas em cadeira de roda, pessoas que não falavam mais. Então, eu olhei aquilo como se fosse um espelho para mim e eu fiquei chocada. A Aninha me recebeu na época, acho que ela recebe todos os pacientes, graças a Deus a gente tem esse anjo sem asas lá na associação. E ela falou assim para mim, fique calma, quando você estiver preparada, você vai voltar. E eu levei um tempo, como eu falei, e quando eu voltei, ela falou assim para mim, vou te levar na dança sênior. E eu falei assim, lá vai ela me botar com os velhinhos para dançar. E eu não queria, porque eu não me achava velha. Mas eu me encantei com a brincadeira da dança sênior e comecei a participar de outras atividades. E a associação foi realmente um bálsamo para mim. Foi lá que eu consegui, primeiro, ter consciência do que é realmente a doença de parques. As primeiras informações chegaram através da associação. Lógico que eu já tinha um médico que me acompanhava, mas as informações mais recentes, as pesquisas mais recentes até em termos de tratamento, medicação, eu consegui através da associação. E outras terapias que ajudam no tratamento, não só a fisioterapia, mas a fomo, acompanhamento da nutrição, psicólogo, as oficinas de artes, o coral, a dança. Tudo isso foi muito importante, mas o mais importante mesmo foram os amigos que a gente faz lá. Porque o Parkinson é uma briga diária, né? Um dia você ganha a luta, outro dia você perde, mas você não pode desistir da batalha. E aí os nossos amigos lá são o nosso apoio. Um dia eu apoio um amigo, um dia o meu amigo me apoia. Então, foi importante por isso. E como tem sido a Rede Amparo nesse processo? Como que você tem, você ainda tem uma história como educadora, então queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência com a Rede Amparo. Pois é, a Rede Amparo agregou muito, né? Porque a gente está com um ano de trabalho da Rede Amparo. Foram 14 palestras, eu estive presente em 8, as outras 6 eu assisti pela internet, assisti todas. E a Rede Amparo traz o que tem de mais novo e desmistifica muita coisa, traz a informação de uma forma clara. É importante isso para todo mundo que tem Parkinson, porque às vezes é tão técnico o assunto que não consegue abranger todo mundo. Então, a Rede Amparo tem trazido muita informação e isso ajuda que a gente tome as rédeas da vida da gente. Então, você passa a autogerenciar o seu tratamento, não no sentido de negar o que o profissional diz, mas de poder discutir com ele o que é melhor para você, o que é melhor no seu tratamento. Então, eu, por exemplo, comecei com o Parkinson, eu tinha 45 anos, a medicação para mim era uma coisa muito complicada, porque a gente vai, nessa época não tinha a Rede Amparo, eu fui no Dr. Google e vi que a medicação fazia efeito por um tempo X, e eu pretendia viver para além dos 55 anos, não só até os 55, e como que eu ia começar a usar a medicação sabendo que ela teria efeito por 10 anos apenas. Então, a Rede Amparo vem trazendo esclarecimentos nesse sentido, que são fundamentais para quem tem uma doença crônica e com quem você vai ter que lidar para o resto da vida, porque ela hoje está melhor, amanhã ela está pior, mas ela está com você. Então, nesse sentido, foi muito importante esclarecimentos com relação à alimentação, à medicação, ao tratamento neurológico mesmo, com relação a se enxergar, a se relacionar com a doença e com o seu meio, muita coisa foi muito importante, principalmente essa coisa de falar, você pode estar à frente do seu tratamento, você pode questionar e discutir com o seu médico, com os seus terapeutas, sobre o mandamento do seu tratamento. E a família? Qual o papel da família nesse processo? Pois é, a família é tudo, né? Para você ter uma ideia, eu tentei esconder da família também, a família mais próxima, né? Filhos e marido. Mas, eles estão do lado 24 horas, né? Então, meu marido me acompanha sempre que possível, ele ainda trabalha, então, não dá para estar em todo lugar, mas me apoia em tudo que eu faço, tudo que eu... pode até questionar, mas ele está sempre me incentivando a seguir em frente e não desistir. E os filhos, ao mesmo tempo que eles estão do lado, eles são a parte bem-humorada da situação. Então, teve uma época que eu fui ajudar, só como a título de exemplo, fui ajudar uma amiga num café, que ela tinha um café, e meu filho perguntei, o que você fez lá, então, mãe? Eu falei, ah... Ele falou assim, você fez a comida? Eu falei, não, a tia Lucinda que faz a comida. Ah, você serviu os pratos? Na época, eu estava com muito tremão. Eu falei, imagina, como que eu ia servir os pratos? Ia derrubar o suco, tudo? Ah, então, você fez a salada? Eu falei, é, eu ralei a cenoura e bati a omelete. Ah, pensei que a tia Lucinda não tinha aproveitado os seus talentos. Então, eles são a parte bem-humorada, eles acabam levantando o astral, né? Acabam trazendo alegria para a situação, porque não... Às vezes, a gente fica mal, né? Não tem jeito, né? Às vezes, cai um pouquinho o astral. E estou sempre apoiando, graças a Deus. E você acha que a educação para as pessoas que convivem com você, que não tem parcos, mas que são seus amigos, que são a família, também é importante, também os ajuda a compreender e te apoiar na doença? É, assim, tenho amigos que falam assim, nossa, Cleide, eu admiro como você leva o seu problema com um bom humor, porque se também a gente não fizer isso, fica muito triste a vida, né? Mas o que eu acho que é legal é que eles acabam conhecendo sobre uma doença que é muito pouco falada. As pessoas não... a mídia, as pessoas... a sociedade, de modo geral, acaba como que não querendo falar sobre alguns assuntos. O Parkinson é um deles. Mesmo hoje em dia a gente tendo conhecimento de muitas pessoas famosas que têm a doença, não se fala muito, não se esclarece muito o que é o Parkinson. E isso é uma... quando você traz isso na roda de amigos, é legal que você consiga esclarecer algumas coisas que, para eles, também é desconhecida, né? E é importante. Quanto mais pessoas conhecerem sobre a doença, mais pessoas vão estar desmistificando e quebrando esses mitos, né? Que existem. E qual que é o recado que você deixa para quem nos está assistindo? Bom, é um recado que eu... sempre que eu e a Maria do Carmo, a gente já foi em algumas palestras, eu sempre deixo no final. Eu acho que as pessoas que têm Parkinson têm que se mostrar, saírem da toca. Não se isolem, não fiquem restritas ao seu cantinho, porque isso não ajuda em nada, né? Às vezes a gente tem que ficar em casa. Ontem, por exemplo, foi um dia que eu não consegui fazer as minhas atividades que estavam planejadas para o dia, mas hoje eu estou aqui. Então, as pessoas têm que estar presentes para poder conviver, se mostrar e também aprenderem. Então, participem, procurem uma associação na sua região, se tiver. Se não tiver, procure um grupo de apoio, vá até o Posto de Saúde, conheça que tipo de serviços eles podem oferecer. Isso é muito importante. Em São Paulo, a gente tem muitos recursos, mas a gente tem um Brasilzão enorme, que os recursos são muito diferentes em lugares distantes. E quem estiver aqui pertinho, vem assistir a palestra aqui, se não puder, assiste pela internet. Quem está longe, assista pela internet, porque é muito bom os esclarecimentos que nos trazem. A gente consegue enxergar a doença e enxergar com menos drama, como uma coisa que veio para você e você vai ter que lidar com ela. Então, não desistam, tem que seguir em frente. E quando ficar difícil, em frente do mesmo jeito. Obrigada. Obrigada.